Apesar dessas oportunidades, ações que ficam mais baratas nesse momento em que tudo cai, que a bolsa fica em baixa, Jenny, por outro lado, a renda fixa também fica mais atraente, os juros sobem. Nessa semana tem decisão do COPOM, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, deve vir um aumento mais forte dos juros. Quais são suas expectativas? E nesse caso, não é interessante também ir para a renda fixa? Sobre a reunião que a gente vai ter agora na quarta-feira, o nosso time de economia na XP realmente refez as projeções no final da semana passada e a gente espera uma elevação de 1,5 pontos porcentuais nessa próxima reunião. Com essa taxa de juros mais alta, realmente a gente reconhece que a renda fixa ficou mais atrativa, mas como eu falei antes, ter uma carteira diversificada, acho que é a regra número um para os investidores. Álvaro, Jenny então disse que eles têm uma previsão de 1,5 ponto percentual da taxa Selic, a Selic está em 6,25% ao ano, tem muito economista que acha que vai passar dos 10% em 2022. Você também vê que os títulos públicos podem ser uma boa oportunidade nesse momento ou a gente pode ter uma previsão de mais aumento da Selic ainda adiante, de aumento nas expectativas e os títulos que estão sendo negociados hoje podem ficar menos atrentes perto dos títulos que a gente pode ter daqui para frente? É, basicamente a nossa visão é de que hoje o mercado já colocou no preço esse movimento, então você consegue ótimos rendimentos nos títulos hoje, mas o Banco Central deve sim acelerar o movimento de juros. E a gente tem que lembrar que é uma ótima oportunidade de alocação e garantir que num cenário um pouco mais favorável lá na frente, com uma inflação mais controlada, com juros mais baixos, eu consiga ali uma rentabilidade interessante na minha carteira. Então, para a gente, os ativos de renda fixa, eles acabam compondo uma parte muito importante e o investidor pode diversificar também inflação, pré-fixados e pós-fixados. Então, vale a diversificação aí nessa classe também. Lembrando que os títulos pré-fixados, se o investidor resgatar antes do vencimento, pode ter prejuízo. Já os pós-fixados, Tesouro Selic, por exemplo, eles acompanham a variação da taxa Selic e daí tem menos cisco se você resgatar antes do investimento.